Bom dia, minha gente linda! Estamos no ar, direto de Caraguatatuba. Agora 28 graus, nós estamos dando início ao Bande Verão, é isso mesmo. Bande Verão começando na tela da TV Bande Vale, aqui, direto de Caraguatatuba. Serão 11 finais de semana, eu e a Gianda Oliveira, trazendo entretenimento e informação pra você. O programa de hoje está recheado, então vamos aos destaques do programa de hoje. É, Abel, o programa de hoje traz todos os detalhes da festa de 15 anos da Raiz Latina. Tem dicas incríveis no A7 No Look e muita aventura no Rota Muito Mais pelas Praias de Caraguatatuba. Tudo isso agora, no Muito Mais, ao vivo, direto de Caraguatatuba. Oi, minha gente, já estou aqui com a nossa chefe convidada de hoje, a secretária de comunicação daqui de Caraguatatuba. Bom dia, Liby, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Te coloquei numa fria, né? Colocou numa quente. Então vamos lá, gente, pra começar a receita de hoje, a Liby trouxe uma dica funcional pra você ficar com o chefe no verão, é isso, Liby? É tentar ficar mais saudável, com qualidade de vida, tem que viver, comer leve, comer bem. Então, beleza. Tá com baixo carboidrato. Beleza, então vamos aos ingredientes da receita de hoje. Rodô. 700 gramas de couve-flor, meia colher de sopa de azeite, meia colher de sopa de alho picado, meia xícara de chá de cebola picada, 3 quartos de xícara de água fervente, sal a gosto, shimeji com cottage e salsinha, um pacote de shimeji, um punhado de salsinha picada, uma colher cheia de cottage, duas colheres de shoyu, peixe na chapa, uma posta de peixe, meio limão siciliano, carpacho de abobrinha, duas abobrinhas fatiadas bem fininhas, parmesão em lascas e 100 gramas de alcaparras, ervas frescas, sal e pimenta a gosto. São vários ingredientes, aí são várias receitas, vamos fazer o passo a passo tudo junto. Liv, vamos começar pelo peixe, então? Vamos começar pelo peixe. Vamos lá. O peixe é bem simples, na verdade, a gente temperou ele com, marinou ele com limão. Legal. Eu coloquei ervas de Provence. Como ela é fina, hein, gente? São ervas francesas, encontram em qualquer supermercado, super bacana. E daí, porque ela já dá um... Mas você pode colocar sal e a fresca, você pode colocar a erva que você gostou. Eu escolhi essa porque é bem bacana. Então a Liv vai começando aqui a já preparar o peixe. Já preparar o peixe. Nós vamos acompanhar a dica de hoje da Josefine Noivas. Rodou. Acerte no look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou com um e-mail aqui da Marlene de Guará. Ela quer a seguinte pergunta, né? Ela vai para uma festa de final de ano e ela quer uma roupa elegante. Pergunta se a gente tem uma dica ideal da roupa ideal. O que a gente quer dar um toque? Marlene, festa é festa. Eu sempre falo, a gente tem que estar sempre bem vestido, bem elegante, né, Fábio? Claro. Se for uma festa informal, abuse do curtinho, use o vestido. Curtinho, pode usar brilho. Um brilho fica legal. Fica super legal. Se for uma festa mais formal, um cruzeiro, por exemplo. Aí já merece uma roupa mais elaborada. Isso, longo. Conforto é fundamental agora. Sem penalize o evento que você vai, se é mais formal ou menos formal. De qualquer forma, mande um e-mail para a gente. E acerte no look. Acerte no look. Oferecimento, Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. É, minha gente. Olha, a Liv já começou, o peixe já está começando a fritar. Aqui é o nosso arroz de couve-flor. Legal. A gente faz a couve-flor virar o arroz. Ai, que bacana. Então a gente tritura a couve-flor e refoga ela com o arroz. É super simples, zero caloria. Que legal, Liv. Você substitui o arroz. E aqui é um shimeji com cotage que a gente vai colocar junto nesse risotinho de couve-flor. De arroz de couve-flor. Que bacana. E depois eu vou fazer a saladinha de abobrinha. Quer ver já? Então, beleza. Vamos fazer a abobrinha. A gente vai preparar a abobrinha aqui. Enquanto isso, a gente vai acompanhar o aniversário de 15 anos da Raiz Latina. Vai preparar a salada. E daqui a pouquinho você vai lá no facebook.com.br muitomaisband. Porque todas essas dicas, esses detalhes. Porque ela é boa de cozinha, hein, gente? Então rodou aí o VT do aniversário da Raiz Latina. Hoje o Muito Mais veio acompanhar a festa de 15 anos de uma marca que vem conquistando o Brasil. A Raiz Latina. Claro, a marca da mulher brasileira. E essa festa, a valor, está no nosso Muito Mais da Semana. 15 anos de sucesso de uma marca que está todos os sábados aqui no Muito Mais. Thelma Santos, comemorando 15 anos da Raiz Latina. Primeiro, obrigado pelo convite. Ai, Abel, você está sempre comigo. O meu encanto. E agradecer a todos vocês que participam, que estão juntos. Nesse momento incrível. Nesses meses que nós estamos juntos também. Eu estou muito feliz. Vamos fazer muitas coisas ainda nesse país de mudança. 15 anos, tem muita história, acontecidas, relembrando momentos incríveis com pessoas importantes na nossa vida. Abel, você tem que agradecer a tanta coisa bacana. Foi um ano incrível, né? Vale Hair Show, três estados, hoje premiando as pessoas. E a Tiana, uma distribuidora, ganhou o carro e te emocionou, né, Thelma? Muito, 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 porque ela é merecedora. Ela foi uma mulher batalhadora, que começou com todas as dificuldades, como todos os brasileiros começam. Guerreira, conquistou. Enfim, eu acho que merecido. Teve essa dificuldade que o país está passando também com a vida pessoal. E a gente tem que homenagear todos. Todos os meus sucessores são guerreiros. Thelma, para encerrar, eu queria que você desejasse um recado para quem? Para os cabeleireiros, estão todos os sábados ligadinho no Muito Mais, nas nossas dicas, estão super legais. Nesses 15 anos, uma mensagem especial para eles. Ah, eu tenho tantos amigos bacanas. Rodrigo Meia, que não pode estar aqui hoje, mas eu mando um beijo para ele. A todos os profissionais de carinho, de amor, de respeito. Teremos tantas oportunidades por aí, Brasil, fora do país. Conte conosco. Com o Abel junto, a gente vai aparecer e mostrar muitas coisas para vocês. Venha, curta, entra no nosso Facebook, veja as novidades, aprenda algumas técnicas novas. A gente está fazendo coisa nova também. É a Raiz Latina, minha gente. Mulheres Maravilhosas é o produto da mulher brasileira. E um dos parceiros da Raiz Latina, a revista Cabelos e Companhia, representado pelo Diego Micheletti. Diego, em fevereiro vem novidades aí, vem um evento de vocês. Nós estamos fazendo o Prêmio Cabelos e Companhia, que é dedicado ao profissional. E indo para a sexta edição já, a Raiz é um grande parceiro nosso. Estou aqui para prestigiá-los também. Bom, a Raiz Latina completando 15 anos. E eu quero saber como é que é essa parceria da Cabelos e Companhia com uma marca que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Ah, é uma parceria já longínqua. É um bom tempo que eles estão conosco. E como é uma marca que está ligada direto ao profissional, não tem como não estar conosco, né? Nós somos uma parceria que um leva o outro. Acho que a parte do profissional, a Raiz, tem tudo a ver, está trabalhando com a Cabelos e Companhia. Ela veio de São Paulo para prestigiar a Thelma. Há quanto tempo, Beth, você usa os produtos da Raiz Latina? Olha, eu conheço a Thelma há mais de 10 anos já. E é um produto que já fiz trabalho para ela em palco. A gente também usa as meninas sem o maior respeito. Quando ela começou com a campanha para infantil, de xampu, de criança, ela já ganhou um respeito muito profundo aí. E tem comentários dos clientes, dos amigos, dos profissionais. Tem um carinho muito grande pelos produtos dela que acontece, faz a diferença no mercado. Muito sucesso, né, Marilda? Muito. Nossa, a Raiz Latina cresceu muito. Eu estou com a Thelma há muito tempo, bem acompanhando. Ela é uma mulher empreendedora. E hoje a Raiz Latina já é conhecida nacionalmente, né? E hoje, fechando essa festa aqui de 15 anos, com esses prêmios maravilhosos dos distribuidores dela. Isso é muito poder, né? Ela que levou o grande prêmio da noite, a Tiana, há 13 anos distribuindo a Raiz Latina. Tiana, fala um pouquinho desse trabalho, desses produtos incríveis. Olha, eu, quando eu comecei com a Raiz Latina, todo mundo já conhece a minha história. Eu comecei no carrinho de feira, puxando o carrinho de feira. E aí, depois, eu passei a ser a distribuidora. Eu era vendedora, passei a ser distribuidora. E eu já tive grande sucesso. E estou com a Raiz Latina até hoje. E não pretendo largar nunca. Porque eu amo a Raiz Latina. Eles foram muito especial para mim. Gente, a gente fica por aqui com o Muito Mais da Semana, perto de 15 anos da Raiz Latina. Eu vou embora com a Tiana, que está de carro zero. É, um beijo para a Thelma e toda a equipe da Raiz Latina, está certo? Bom, a Liv já virou o peixe aqui, está vendo? Está fazendo bem rapidinho. Bom, gente, você quer uma dica muito bacana? Vai ter um suco hoje aqui para a gente no programa. Um suco bronze seguro. Cenoura picada, meia manga picada e suco de duas laranjas. Na volta, eu vou explicar tudo isso e muito mais. Não sai daí.